Sempre utilize o álcool gel. Ao voltar para casa, limpe carteiras, bolsas, mochilas, chaves e aparelho celular. Lave os calçados com água sanitária, coloque a roupa para lavar e antes de tocar em qualquer objeto, vá direto para o banho. Se cuide! Juntos nós vamos vencer o coronavírus. A TV Brasil Central sempre desenvolveu projetos importantes voltados para a nossa realidade. Quando eu cheguei aqui na TV Brasil Central, o prédio ainda estava em fase conclusiva. Em 84, eu direto já. Em 87, houve o acidente com o Césio. Em 91, visita do Papa, outro evento internacional, fizemos aqui também a transmissão ao vivo. Nós somos na primeira emissora do centro-oeste a ter uma estação de TV digital via satélite. Uma coisa que chama muita atenção, que dá até um prazer de trabalhar aqui, é a vontade. Muita gente, muitos profissionais, muitos profissionais competentes. Temos vontade, disponibilidade e garra, sabe? Isso aí é o que mais marca a TV Brasil Central, é a vontade de fazer. Aqui é muito bom de trabalhar, porque aqui pode-se fazer e fazemos. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Ivair Alves e o nosso tema de hoje é sobre as estratégias de leitura. Conteúdo importante para os estudantes da terceira série do Ensino Médio e também para você que está se preparando para o Enem. Ok? Então, sobre as estratégias de leitura, vamos apresentar a competência da área 7. Confrontar opiniões, ponto de vista sobre as diferentes linguagens e as manifestações específicas. Trabalharemos hoje especificamente a habilidade 22, relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Quando falamos em texto, entende-se como um conjunto de ideias expressas através de frases, orações, parágrafos, com estilo próprio, uma estrutura própria, produzida por certo sujeito. A estrutura de um texto, ele varia de acordo com a sua natureza, podendo ser um texto literário ou não literário. A título de recordação, é importante a gente entender funções de linguagem. Hoje eu vou frisar duas delas para nós estarmos dando continuidade à aula. A função referencial, tipicamente da notícia. Quando falamos em função referencial, nós estamos falando sobre a informação. Também sobre a função emotiva, ela que está relacionada ao emissor. De forma bem subjetiva, ele descreve o mundo, a visão de mundo que ele tem. Função poética, centrada, relacionada à mensagem, é a forma em que o autor vai trabalhar as palavras, usando figuras de linguagem, um sentido figurado, para expressar os seus sentimentos, para expressar o mundo ao qual ele está descrevendo. É importante, então, que vocês também façam, novamente, uma verificação, uma recordação sobre as funções de linguagem. Sobre os textos, gêneros textuais, também é importante a gente entender e relacionar a tipologia. Os textos narrativos, descritivos, injuntivos, argumentativos. Então, voltando à função referencial, eu trouxe aqui para ilustrar, para a gente ver e perceber que essa função é típica da notícia. Segue aí na tela. Virada do ano, teve celebração atípicas, por causa da pandemia. Shows transmitidos online, ruas bloqueadas, praias vazias, marcaram o Réveillon pelo mundo. Locais onde o vírus está controlando, seguiram com aglomerações. O planeta deixou para trás, nesta quinta-feira 31, o ano de 2020, marcado pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou milhões de pessoas a celebrar a passagem dentro de casa. Então, aqui, os parágrafos seguintes vão estar comentando justamente essa situação atípica dessa pandemia e a forma que cada brasileiro, cada nação, teve que se adaptar para viver esse momento de uma transição de um ano para o outro, esse Réveillon. Lá no último parágrafo, do Brasil, a Letônia, passando pela França, foram destacados policiais e soldados, em alguns casos, para garantir o cumprimento do toque de recolher e a proibição de reuniões. Olha, nós estamos percebendo que o tema aqui trata-se do Réveillon, a chegada de um novo ano. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo de opinião. Nesse gênero textual, não é só informação. Nós vamos perceber que o autor opina sobre um determinado assunto. O título, 2020, um ano de desafios, solidariedade e novos amigos. Apesar de 2020 ter sido um ano atípico, permeado por muitas perdas, grandes desafios, foi um ano de parcerias. Um ano em que a mão amiga do povo brasileiro foi essencial para o trabalho acontecer, mesmo diante das incertezas. E aí, todo o texto, nós vamos perceber que a autora irá criar uma situação de posicionamento. Ela vai opinar sobre o determinado assunto ao qual ela está comentando. Nesse caso, a chegada de um novo ano, ela celebra as parcerias positivas. Em nome da Embaixada de Israel, que é a autora do texto, a Yossi Shelley, ela, então, traz também a perspectiva e cumprimenta a esses parceiros, como o Brasil, a chegada de um ano novo, que o mundo possa reestabelecer a paz e, principalmente, a questão da saúde mundial. Então, aqui ela opina. Agora, nós vamos para um texto poético. Carlos Drummond de Andrade, ano novo. Percebam vocês que nós estamos falando do mesmo tema. Réveillon, chegada de um ano novo. Um é notícia, função referencial. A outra é um texto opinativo, um artigo de opinião. E aqui nós vamos perceber, de modo bem subjetivo, o Drummond nos aconselhando como é possível criar um ano novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou da cor da paz. Ano novo, sem comparação, com todo o tempo já vivido. Mal vivido, talvez ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Não precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem parvarmente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem que merecê-lo. Tem que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade. Trouxe aqui a perspectiva de três textos falando do mesmo tema. Ano novo, vida nova, esperanças. O Drummond, de uma certa forma, de forma bem subjetiva, ele nos motiva a entender que o ano novo começa a partir de nós. E ele traz ali, inclusive, o texto, a tipologia injuntiva, que é o verbo no subjuntivo que dá uma ordem. Olha, tente, experimente. É dentro de você que nasce o ano novo. Beleza? Então, sobre as estratégias de leitura, é isso. Nós precisamos perceber qual o tema está sendo abordado e de que forma que esse tema está sendo tratado em várias perspectivas de acordo com a função do texto, de acordo com o gênero textual. Então, notícia, artigo de opinião e um poema. Trouxemos aqui para vocês duas questões do Enem. Então, Naima, vamos lá, com muita calma, né? Software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. Então, aqui, o primeiro trecho diz que esse software é livre. Todos podem participar. São centenas, milhares de hackers que negam a sua associação com os violadores de segurança. Esses desenvolvedores de software se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade com código fonte aberto e disponível, porque ele é comunitário, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada, desenvolvida novamente à comunidade. Ou seja, todos têm acesso. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. Aqui nós estamos falando de um software privado. O que está em jogo é o controle da invenção tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje, existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. A questão é, a criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade? Por quê? Então, esse software, ele é livre, ele é comunitário. Então, como que ele contribui na sociedade para o conhecimento? Por que que ele contribui? Porque democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente, complexifica os sistemas operacionais disponíveis no mercado? Alternativa C, qualifica o maior número de pessoas para o uso das tecnologias? D, possibilita a coleta de dados confidenciais para os seus desenvolvedores? Ou letra E, insere profissionalmente os hackers na área de inovação tecnológica. Então, percebendo que o software é livre, ele é comunitário e todos podem participar, com certeza, trata-se de uma democratização. Então, a alternativa, letra A, democratiza o acesso dos produtos construídos coletivamente. Alternativa A, é o gabarito. Vamos a mais uma questão? Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais, discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreita de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando as suas experiências. É a chamada exposição parental exagerada. Alerta os pesquisadores. O que ocorre? Os pais, então, expõem os seus filhos. Muitas fotos, estão expondo-os na mídia. No último parágrafo, A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo em que eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Então, aqui estamos falando sobre privacidade. Sobre esse compartilhamento parental excessivo em mídias, o texto destaca como impacto a interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. B. Desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. C. Distanciamento na relação entre pais e filhos é provocado pelo uso das redes sociais. Letra D. Fortalecimento das redes das relações decorrente da troca de experiências entre as famílias ou a letra E. desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Estamos falando sobre o compartilhamento parental, a exposição. Consequentemente, a letra E é a correta. É o desrespeito à intimidade. Beleza? Hoje foi bem rapidinho, espero que a gente possa ter contribuído. Então, vamos pesquisar aí sobre tipologia textual, gêneros textuais argumentativos, ok? Então, galerinha, fiquem ligados. Até amanhã. teremos aula para os estudantes da terceira série do Ensino Médio para você que está se preparando para o Enem. Forte abraço, beijo no coração e feliz 2021 para todos. o ensino Médio Ele gosta de cor